E na nossa série sobre inteligências múltiplas de Howard Gardner, hoje nós vamos falar sobre inteligência musical. Não tá entendendo o que eu tô falando, né? A gente já tá há algumas semanas falando sobre inteligências. Então, ó, clica aqui, vê o primeiro vídeo do canal, se você quiser... Primeiro vídeo do canal não, né? Veja o primeiro vídeo da série, porque o primeiro vídeo do canal foi ano passado. Assiste aí o primeiro vídeo da nossa série do Howard Gardner, entende esse bagulho todo. Se você quiser, vai assistindo as outras inteligências e depois você vem pra cá, tá bom? Inteligência musical. A inteligência musical é identificável na capacidade de compor e compreender padrões musicais. É a facilidade de perceber timbre, ritmo, o gosto por escutá-los e discerní-los. Ela se reflete na facilidade em tocar instrumentos, apreciar música, compor obras, reconhecer padrões tonais e ritmos. A música é uma arte universal e está presente em todas as culturas existentes na face da Terra. Eu ouso dizer que não existe nenhuma cultura, historicamente falando, e atualmente que não apresente algum movimento musical. Algumas áreas do nosso cérebro estão relacionadas à música e acabam despertando, inclusive, viés criativos. E aí, como qualquer outro tipo de inteligência, a inteligência musical pode ser treinada e apurada. Essa inteligência ainda se caracteriza pela habilidade de organizar os sonhos de forma criativa, sensibilidade a sons muito altos ou muito baixos, sons desafinados ou extremamente afinados, agudos ou graves. A perceber a melodia, o ritmo da fala das pessoas para muito além da música. Ter o entendimento figural ou geral da música. E ao mesmo tempo ser analítico e técnico sobre peças musicais. E aí, essa inteligência pode estar associada a outras, como a linguística, a espacial e a corporal sinestésica. É predominante em compositores, maestros, cantores, musicistas, DJs, produtores musicais, engenheiros acústicos e toda sorte de profissões ou carreiras que lidem diretamente com a música. Na prática, se você possui essa habilidade, se você tem inteligência musical, busque ouvir música de todo o tipo que você puder. Preste atenção à letra, aos sons, ao ritmo, aos instrumentos. Tente identificar os sons dos instrumentos de maneira separada. Cante no banho, no carro, no karaokê. Pense na possibilidade de participar do coral da sua igreja ou da sua escola ou do teatro. Aprenda a tocar algum instrumento de sua afinidade. Um piano, um violão, um violino, teclado, guitarra, tambor, bateria. Ouça movimentos de música clássica, ouça ópera, treine o seu ouvido. Se você treinar o seu ouvido, com certeza você estará desenvolvendo a sua inteligência musical. Você tem inteligência musical? Conta aqui, fala nos comentários. Eu acho que eu tenho um pouquinho só de inteligência musical, porque eu consigo me conectar com a música, eu consigo admirar as peças, as obras, eu consigo escutar de maneira isolada os sons dos instrumentos, mas nunca aprendi a tocar nenhum instrumento na vida e sou mega, hiper, super desafinada. Quem sabe um dia? E você? Conta aqui que eu quero saber. Um beijo, até semana que vem com outra inteligência. Tchau! Tá muito quente, gente. Vocês não estão entendendo. Tá quente a parede dela. Mas vamos lá, sem nome de Deus. Tchau!